Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Ele gosta de apanhar, você gosta de apanhar? Rafaela me dá um cacete Ontem ele falou isso, eu rachei o bico Ele falou, eu gosto de apanhar, eu gosto de ser mandado Eu gosto da mulher que manda em mim Tipo o que? Vamos lá, você sabe disso? Sei disso Rafaela sabe disso? Sabe disso Tá tudo certo Ela fala assim Que bagulho bom de engraçado Juntos Que delícia Mas ela te amarra? Me amarra, me chicoteia, soco na minha cara Caralho, eu nem imagino ela assim Cotovelado Caraca, puta gostoso Eu sou passivo, eu sou passivo Entre quatro paredes, esquece Rafaela, e hoje? Já me dá uma cotovelada, nossa, hoje tem Vem cá meu gordo Dá uma cadeirada nas costas Tem gente que gosta mesmo de Gosta de coisa boa Já tem Acessividade Tem, gente tem de tudo Quando a gente fala de sexo Tem de tudo E aí eu volto naquela perguntinha Você gosta, gosta O outro gosta E tá afim de topar Vai ser feliz, meu amigo Ninguém tem nada a ver com isso É uns tabus bobos, né? É Isso aqui, óbvio que eu tô falando cadeirada Óbvio que é brincadeira Mas é uns tabus meio besta De que eu já vi, tipo Amigo meu, tem a menina Fala assim, pô Comprou um vibrador Fiquei puto Falei, irmão Isso é louco Eu era casada Da bem que ela tá com o vibrador Não tá dando pra outro Eu abria o guarda-roupa assim Pulava picas assim Em mim Gels Não sei o que Na hora de transar Eu falava Minha filha, você tá aparecendo Sei lá Que que é isso? Pra que tudo isso? Vem com a maleta É isso Agora vamos utilizar Essa aqui que é de amêndoas Essa aqui é de sei lá o que Tá bom Vambora Eu aceito Vamos que vamos Vamos experimentar